Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre a questão do modo de jogo da TVTCL, uma boa calibração para você ter a melhor imagem para os jogos. Aqui, no caso, vou testar com um Xbox Series S e a gente vai fazer uma calibração para reforçar os tons de preto e também dar uma melhorada na nitidez dos jogos, beleza? Aproveita aí para se inscrever no canal, se não for inscrito, deixe aquele joinha, compartilhe o vídeo com os amigos e sem mais demora, vamos para o vídeo. É muito importante que apareça ali a informação que está em modo jogo, tá? Para a calibração dar certo. Então vamos lá. Esse jogo é um jogo bem escuro, né, pessoal? Então aqui a gente tem que tentar fazer uma calibração. A gente tem que fazer uma calibração ali para melhorar esses tons de preto. Está vendo que está tudo muito cinza, né? Então vou chegar aqui no modo de imagem. Uma das coisas, pessoal, que você não pode baixar muito é a questão do nível da luz de fundo. Porque se você deixa a luz de fundo muito baixa, acaba que você perde aí muito do detalhe. Geralmente a pessoa, quando compra uma TV TCL, ela tende a baixar ali a luminância. Qualquer TV, né, pessoal, diminui a luz de fundo. Então o que a gente não pode fazer, principalmente no modo jogo, é fazer isso. Então a gente tem que deixar ali uma luz de fundo pelo menos ali no 80, 90, tá? Aqui nessa configuração vou deixar em 90. Aí a saturação também, pessoal. A gente tem que deixar um pouco de saturação ali para as cores ficarem mais bonitas, tá? Então eu digo para vocês que o ideal seria ali 65% de saturação. Beleza? Aqui no ajuste da tela a gente pode desligar o formato automático, deixar 16 por 9 e imagem cortada desligada. Ok? Nas configurações avançadas a gente precisa ajeitar esse nível de preto, tá? Então aqui a gente tem que deixar ali mais ou menos no 44, tá? 44, ok? Ou você pode também deixar 47, ó, e ligar o contraste dinâmico. ó, como que fica mais detalhado. Ó. Então deixa o contraste dinâmico aqui no alto, tá? E deixa o 47. Fica bonito também, você que escolhe, ó. Ou você deixa 44, aí você tira o contraste dinâmico, ou você deixa 47 e você coloca o contraste dinâmico no alto. Ó, como que aparece bem mais detalhes na imagem, fica bem mais bonito. Aí esticar a imagem. Ó, se você quiser mais detalhes nos pretos ainda, ó, dá para deixar o esticar a imagem ligado também. O brilho dinâmico eu já não aconselho a ligar, porque daí vai tirar tudo o brilho da imagem. Contraste local, você ganha mais um pouco de contraste e ainda melhora os tons de preto no jogo. Gama podemos deixar no zero mesmo. Ó, cor dinâmica também, ó. Desligado. Ligado. Você ganha muito mais cor no jogo. Beleza? Então vamos ligar. Temperatura da cor. Se deixar no normal, ó como fica a cor apagada. Se deixar também no frio, fica uma cor bem apagada. Agora, se você for deixar no quente menos 5, ó como que fica uma cor bem bonita. Para jogo funciona muito bem. A nitidez também, pessoal, no jogo, ó, você não precisa aumentar muito. Que gera, ó, tanto de ruído que vem na imagem. Então deixa ali um padrão de 30, 25 até, tá bom? De nitidez. Aí fica melhor, fica mais bonito o jogo. Avançado de cor. Espaço da cor. Ó, aqui não senti muita diferença, nem no automático, nem no nativo. Mas então vamos deixar no automático, que é a função que traz mais cores, né? Deixa a própria TV escolhe a cor para cada tipo de jogo. Beleza? Então vamos revisar aqui. Brilho tudo resolvido. Cor também. Nitidez também. Beleza, pessoal. Aí essa foi a calibração escolhida. Eu vou reiniciar aqui a imagem, tá? Para vocês verem como é que ficou, como que era antes, né? Olha a diferença. Então fica ali tudo uma cor bem lavada, não dá para enxergar quase nada na versão normal que vem, né? Com essa calibração não, fica perfeito. Beleza? Feito isso, pessoal, também a gente pode, feito isso, pessoal, também a gente pode ajustar o modo de som, né? para também ter um modo de som bom para você jogar. Então vamos lá em tela e som. Vamos em som. Ok? Aqui também você pode ligar o Dolby Atmos, se você tiver uma TV C725 ou superior. A gente pode pré-definir o som para mudar para modo jogo, onde a gente vai ter um efeito 3D no jogo, um som virtual, né? Vamos em configurações avançadas. Se tiver alto controle de volume, vamos desligar. Ok? Se você tiver usando uma soundbar, deixa aqui no modo automático, que vai ficar bem melhor o som. E também, se você tiver jogando por um Xbox, tem suporte DTS, então você liga também o suporte DTS. Beleza? Para finalizar a configuração, pessoal, eu vou ligar o soundbar, ok? Vou clicar aqui nas configurações de som, né? Os modos de som. Vou ligar, vou clicar nos modos de som do soundbar e vou alterar para o modo gamer. Beleza? Vou ligar aqui um pouco para vocês, para vocês verem a diferença. Vou colocar aqui no som 12. Então, olha como que fica bem mais imersivo o jogo. Vou aumentar aqui para 22. Agora, eu vou aumentar para 22. Agora, eu vou aumentar para 33. e vamos lá. e vamos lá. só lembrando aí que no final eu já estava usando com a imagem descalibrada, então, por isso que a imagem não estava tão bonita. Por isso que a imagem não estava tão bonita. Mas, vocês já podem perceber qual a diferença ali entre o modo padrão que vem de fábrica, do modo gamer, para o padrão de calibração que a gente fez ali, né? Obrigado, então, por terem assistido. e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!